Se é o meu Deus Se é o meu Deus Se você ficar em seu dia Conhecer o futuro de Deus Respira, não vá, não vá e vá Se é o meu Deus Se é o meu Deus Hoje estamos que se levantaram Para me acusar Hoje estamos que se levantaram Para me derrubar Me vejo na lei Estar no que eu morri E aconteceria Se se levantaram Já estou mais aqui Ele fez o meu Deus E é o mesmo impossível Que entre as forças Me alegrou Meu coração Me alegrou E me alegrou E me alegrou Meus irmãos Me alegrou É o mesmo impossível Mas vivo E eu penso Digo mesmo E o mesmo Eu penso Quem 1963 E eu penso Peace Eu penso I spooky E o mesmo É o meu Deus Seber prejudicar E o rei o rei, não é nada que me torne o passará E a desabida o que eu vou ficar lá, vai ser ele, meu rei E o rei o rei, não é nada que me torne o rei O rei o rei, não é nada que me torne o rei E o rei o rei, não é nada que me torne o rei E o rei o rei, não é nada que me torne o rei Enquanto eu chorava, e a desabida o que eu vou ficar lá E o rei, não é nada que me torne o rei E o rei o rei, não é nada que me torne o rei E o rei, não é nada que me torne o rei E o rei, não é nada que me torne o rei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL